E o jogador do Operário tá agredindo o Gandula lá, hein? O jogador do Operário tá agredindo o Gandula lá do outro lado. Uma cena lamentável do Jefferson. Ele agride o Gandula. Uma cena lamentável do jogador do Operário. Os jogadores vão tentando separar. Tá chegando os jogadores agora do Operário. A confusão pode ser maior. Os jogadores do Operário tão conversando. Cena lamentável do Jefferson. O Jefferson comete uma cena lamentável. E agora a confusão com os jogadores, ó. Agora os jogadores do comercial partiram pra cima. Agora a confusão vai rolar pra todo lado. A gente tá falando agora há pouco do Clássico lá na Bahia. Da confusão. Agora os jogadores aqui resolvem isso também. Vai ficando horrível o final do Clássico. Onde o comercial vai vencendo por 1x0. Covardia. A gente tá vendo que o policiamento tá entrando em campo. O policiamento tá chegando lá. Tudo começou com problema com o Gandula, com o jogador do Jefferson, que já tinha sido substituído. Aí começou a confusão. E aí você viu a cena lamentável no Gandula aí sem grão. A cena lamentável que o Jefferson cometeu. Pra toda essa confusão. O jogador de futebol tem que ficar isento disso. Tem que ficar quieto. Tem provocação pra todo lado e sempre vai ter. Se não tem cabeça pra isso, não dá pra ficar ali dentro. Antônio Marcos. Achei um ato, primeiro, de covardia. Porque menor de idade, eu penso que seja, até o que tenha quase isso. O jogador, o menino no chão, ele chutou, agrediu. Vinha perseguindo 4 ou 5 jogadores do banco até aqui atrás do gol. O menino tá entrando agora numa ambulância pra ser atendido. Não, não, não precisava de tudo isso. Precisava até correr. Se houve alguma coisa lá fora, a gente não sabe também. Mas é um ato covarde de 5 pessoas contra só um que, infelizmente, tomara que não tenha acontecido nada. Mas grave e um ato de covardia deste jogador. Lamentável, né? Eu acho que o Leomar falou muito bem. Nada que tenha originado a reação dos jogadores do operário justifica a reação dos jogadores do operário. Existe uma autoridade dentro do campo que tem o comando do jogo. Se o Gandula estava fazendo alguma coisa, comunica ao quarto árbitro que comunica ao árbitro que expulsa o Gandula. Os operários precisavam fazer isso. Fala, Ricardo. Demetrius, cena realmente lamentável. O nome do garoto aqui é Tadeu Júnior, 19 anos. Ele tá com o nariz todo sangrando, tá com o rosto bastante mesmo, bastante machucado. Entrou na ambulância aqui agora. A gente sente aqui uma sensação dos Gandulas. Os Gandulas ficaram preocupados com ele. Vieram aqui, o pessoal na ambulância. O rapaz, a cena de covardia. O rapaz tá realmente bastante machucado. Ricardo, você que tava próximo aí. Você viu, tem que ficar esperto com a torcida lá em cima agora também. Porque os torcedores estão se aproximando muito ali. O torcedor do comercial tá separando, já tá indo na boa, já tá retornando pro seu canto. Agora, você tava perto, você observou o que que levou a acontecer. O que que levou o Jefferson ir pra cima do Gandula? Demetrius, tô tentando descobrir agora, viu? Porque foi uma confusão que começou do nada, assim. Mas já, já eu trago essa informação pra você. Como o manda é do comercial, os Gandulas ficam por conta do comercial. Provavelmente, óbvio, o Gandula torce pro comercial. Ou não necessariamente, porque isso hoje não existe mais no futebol. Demetrius. Mas aí pode ter acontecido o quê? Provocou. E mesmo assim, o Jefferson tá completamente errado das cenas que nós vimos. Fala, Mariana. Então, eu conversei aqui com alguns jogadores do Operário, eles que retornaram agora aqui pro banco de reservas. E foi justamente isso que eles falaram. Que os Gandulas estavam demorando pra entregar a bola pro jogo, devolver pro jogo. O Jefferson tirou a camisa, tá andando pra lá e pra cá, aqui dentro do vestiário. Ó, se o Gandula demorou ou não, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Se for fazer isso, tá errado, né? E o Jefferson já tinha sido substituído. Ele não tava no jogo. Existem pessoas fora do gramado que são responsáveis por isso. Quarto árbitro, delegado da federação, pessoas da organização do jogo. Demetrius. Não é necessariamente o jogador se importar com isso. Olha, Ricardo. Eu tô aqui com o Leandro, que é outro Gandula. Ele viu toda a cena. Fala pra gente aí, Leandro. O que aconteceu? Ele comemorou o gol e os torcedores ficam bravos. Aí o Raul pegou e tomou a bola dele e deu um soco na cara dele. Aí ele correu pra cá e foi na hora com o sete e pegou ele aqui atrás. Só isso. É o Leandro, ele que viu toda a cena. Que confusão. Lamentável a confusão. Depois da sequência teve um jogador, eu não me recordo, mas acho que foi o Hurtal, né? Foi o Hurtal. Eu não tenho certeza, tá? Que tentou ali acertar um jogador do operário também. Lá na frente, né? Depois da confusão, quando ele tava retornando pro vestiário, houve um outro tipo de jogado. Olha lá, ele vai tomar o cartão. É o Hurtal, né? Agora tem que ver o que o árbitro vai relatar na súmula. Mesmo o jogador sendo substituído e ficou no banco, ele pode também sofrer sanções. E deve, né? Ele vai dar cartão vermelho pro Jefferson Baré, que participou da confusão. Corretíssimo. Ninguém tem que participar da confusão. E vai dar outro cartão amarelo. Passou pelo Igor Vilela. Vai pro banco. E ele vai expulsar o técnico? Não. Não é o técnico. Ele vai expulsar alguém que tá no banco de reserva. Tá chamando o Rodrigo. O Rodrigo Grau tá indo ali, mas não é. É pro Rodrigo Grau. Tá expulso o Rodrigo Grau. O Rodrigo Grau já foi substituído, mas tá levando o cartão vermelho também. E aí, vai dar mais confusão, né? Mais confusão no sentido de... Pro operário, mas o jogador expulso. Eu acho que o árbitro tá querendo que chame o jogador que causou confusão, que tá dentro do vestiário, pelo gesto que ele tá fazendo aqui. É exatamente isso, Leomar. Tá pedindo ali pra que o Jefferson apareça. O Jefferson tá no vestiário depois de toda a confusão. Cenas lamentáveis que você acompanhou agora há pouco. Mas ele não precisa chamar o jogador que tá no vestiário. Ele pode... Anota na súmula, né? Ele pode mostrar o cartão pro torcedor, né? Mostrar o cartão pra que todos saibam que ele deu o cartão. E avisar o capitão da equipe. Olha, aquele cartão que eu mostrei foi para o número tal lá que causou essa confusão. Aí tá rolando uma dúvida. O Rodrigo Grau tá dizendo ali... O Rodrigo Grau tava na confusão? O cartão vermelho é pra ele. Tão falando que o Rodrigo Grau não tava na confusão. Eu realmente não consegui ver todos que estavam na confusão. Ele tá dizendo que não tava. Pode ser que tenha dado pro Rodrigo Grau porque não encontrou o outro jogador. Rodrigo Grau era o capitão do time. Mas com a saída do Rodrigo Grau, alguém deve ter assumido essa posição de capitão do time. Eu acho que ele tá dando o cartão pro Rodrigo Grau? Terminou. Eu acho que ele tá dando o cartão pro Rodrigo Grau como representante do time na ausência do outro jogador que tá no vestiário. Terminou o jogo, atenção. Terminou o jogo, fim de jogo, 1x0 pro comercial.